A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. De 4 a 12 anos de idade, independente do seu grau hierárquico, independente da sua raça, da sua cor, da sua religião. São crianças. Todos vêm aqui para aproveitar junto, né? Todos vêm aqui para realmente participar de um projeto de uma recriação. Uma recriação em tempo integral. E como que funciona? Eles vêm aqui de manhã, almoçam aqui, passam a tarde. Como que são as atividades aqui dentro? Eles chegam aqui em torno de 8 horas da manhã, tem atividade na parte da manhã, tem um lanche na parte da manhã. Após isso, tem o almoço, que é servido aqui na igreja São José, no salão de almoço da igreja, que nos apoiou em muito. E também, na parte da tarde, nós temos um outro lanche. Então, temos dois lanches e um almoço. E em torno de 18 horas, os pais vêm pegar suas crianças aqui na Colônia de Férias. E tem várias atividades, né? A gente viu que tem futebol, tem a cama elástica, tem as bicicletas lá fora. Realmente, eles não ficam parados. Não, 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 não fico parado. Tem diversas atividades e, conforme também a vontade das crianças, que eles também têm as suas vontades. Ora, eles não querem mais o futebol, aí eles querem uma outra atividade. E nós privilegiamos a vontade das crianças também, a vontade tanto dos meninos quanto das meninas, para que eles fiquem felizes aqui. A gente traz as crianças para cá, não só para a recriação, mas para viver em momentos muito felizes. E é legal dizer que eles não estão aqui apenas se divertindo, mas também tem uma segurança, né? É tudo dividido por idades, tem bastante gente cuidando. É tudo realmente bem seguro, os pais não precisam se preocupar. Exatamente. Aqui, nesse local, nós temos os instrutores que tomam conta das crianças, por faixa etária. Você vê, cada gorrinho mostra uma faixa etária. E aqui na área do batalhão, que o comandante do batalhão, ele liberou o espaço para que a gente pudesse realizar essa colônia, do qual eu agradeço bastante. A área do batalhão aqui é uma área muito maravilhosa, dentro de lajes, e uma área de uma segurança muito grande. Então, nós ficamos muito tranquilos, os pais podem ficar muito tranquilos, eles têm comprovado isso, que o espaço aqui para a colônia de férias é muito bom. Tá certo. Então, agora a gente vai conferir algumas atividades e as crianças se divertindo aqui na colônia de férias. Vamos lá. Oi, eu sou o Cadu, tenho nove anos, e o que eu estou mais gostando aqui na colônia é as brincadeiras. E a brincadeira que eu mais gosto aqui é futebol, e os corregos sabão, e a guerra de balão que tem. Oi, eu sou o Thomas, eu tenho nove anos, e o que eu estou mais gostando aqui na colônia de férias é as brincadeiras, futebol, e os corregos sabão, e a guerra de balão. Oi, meu nome é Júlia, e eu tenho nove anos. E o que eu mais gostei aqui foi as atividades com água que eles fizeram, o escorrega sabão e a guerra de balão, que foi muito legal. E a guerra de balão, que foi muito legal. Meu nome é Milena, tenho 9 anos e o que eu mais gostei foi do escorrega e sabão. O meu nome é William, eu tenho 11 anos e o que eu mais gostei foi do escorrega e sabão e da guerra de balão de água. Meu nome é Tiago, tenho 11 para 12 anos e o que eu mais gostei no almoço foram que as comidas são todo dia é nova e vem um pratinho separado, todo mundo ganha, tem refrigerante, eles disseram que não teria refrigerante, mas tem. Deixa eu ver, os lanches também são bons, às vezes são frutas, às vezes são, por exemplo, bolachas e sucos. Meu nome é Luísa, eu tenho 8 anos e eu amei a comida que estão fazendo para a gente, amei. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 7 anos e eu gostei do pula-pula, das brincadeiras e dos meus amigos. Meu nome é Pedra Henrique, eu tenho 9 anos e o que eu mais gostei foi do escorrega e sabão e a guerra de balão d'água. Meu nome é Daniel, vai, tenho 8 anos e eu gostei mais da guerra de balão, do pula-pula e do escorrega e sabão de água também. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 8 anos e a brincadeira que eu mais gostei foi a guerra de balão. Eu sou a Sofia, tenho 5 anos e eu gostei das brincadeiras, do escorrega e sabão. São dos amigos de tudo. Eu sou a Júlia, tenho 7 anos e o lanche é muito gostoso. Meu nome é Bianca, tenho 8 anos e eu achei das brincadeiras muito legal e a que eu mais gostei foi a escorrega e sabão, a briga de balão e do pula-pula. Eu achei muito legal a colônia de férias, porque tem bastante brincadeiras, bastante coisa legal. Meu nome é Pedro Henrique, eu gosto muito da colônia, eu estou achando muito legal porque tem muitas brincadeiras legais, diferentes do que eu faço na minha escola e porque também eu gosto muito de piscinas e esse tipo de água, essas coisas mexendo com água. Meu nome é Maria Eduardo, eu tenho 10 anos e o que eu mais gostei na colônia certamente foi as brincadeiras a céu aberto, lá no campo, jogo de futebol, essas coisas assim que muitos acham que é só para meninos, meninos também se divertem. Meu nome é Jerônimo, eu tenho 11 anos e o que eu mais gostei foram as atividades coletivas aqui no ginásio, tipo, queimada, bandeirinha, as coisas que a gente faz em grupo. Meu nome é Matheus, eu tenho 10 anos e o que eu mais gostei foi descorrega o sabão e das atividades coletivas. Oi, meu nome é Luana, eu tenho 9 anos e eu gostei de todas as atividades e brincadeiras que a gente fez, só que a minha favorita foi a guerra de balão de água. Eu sou o subtenente Ilha, eu sou da reserva da Polícia Militar e estamos aqui colaborando na colônia de ferro da criançada, onde elas, junto comigo, aprendem brincando. Então elas aprendem lá a função da placa de advertência, de regulamentação, de indicação, aprendem cada plaquinha a função delas na via, não é? E aprendem que tem que andar sempre à direita da via, ter controle da velocidade. Primeira coisa, usar o cinto de segurança, certo? E com isso se educam e também chamam a atenção dos seus pais. Certo, então muito obrigada. Agora vocês vão ver algumas imagens dessa brincadeira. Certo, então muito obrigada. Certo, então muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto